A NH Engenharia é especializada em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Com equipe capacitada em constante atualização para assegurar maior qualidade e profissionalismo em nossos serviços. Prestamos consultoria e assessoria em empresas de diversos segmentos, garantindo segurança, eficiência, máximo potencial produtivo e econômico. Durante a inspeção utilizamos como referência a norma regulamentadora NR13. E o código ASME para realizar ensaios e testes a fim de identificar não conformidades, deformações, vazamentos e trincas. Os diagnósticos remetem ao estado físico do equipamento, método de operação e tratamento de água. Auxiliamos na implantação e estudos de eficiência energética, apresentando resultados da viabilidade técnica e econômica, fazendo o seu investimento rentável ao negócio, com o objetivo de maximizar desempenho, controle, produção e segurança, com o mínimo de recursos. Nossa equipe técnica assessora em todos os processos, sendo projeto, fabricação, montagem, treinamentos e startup. Transferimos conhecimentos e experiência adquirida através de treinamentos e capacitação em loco, com plano de ensino e certificação de acordo com a NR13, formando operadores e gestores de equipamento capazes de evidenciar problemas de segurança e eficiência energética. Além do atendimento presencial, oferecemos assistência técnica e suporte online. ANH Engenharia. Tecnologia em soluções seguras e eficazes. ANH Engenharia. Tecnologia em soluções e eficazes.